Qual é o limite do humor? Vamos ver isso agora. E aí, internautas e internautos? Tudo beleza? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque falaram o que você tá achando sobre o caso do Porta dos Fundos e tal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra falar para vocês o que eu penso sobre o caso Porta dos Fundos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Assim, vocês vão ajudar muito. Vai fazer o nosso canal a crescer e a gente vai poder investir e melhorar cada vez mais para vocês. Ah, e aproveita e já deixa aquele like bacana nesse vídeo pra poder contribuir também com o nosso trabalho. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu não quero falar sobre religião. né, eu quero falar o que está acontecendo com o Porta dos Fundos. Minha visão até rimou. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E também, de uma certa forma, eu não quero falar o que é arte ou o que deixa de ser arte. porque eu acho que isso é necessário um estudo pra poder falar o que é arte, o que não é. E é lindo, mas isso pode gerar uma discussão maior o que não é o objetivo aqui agora. Bem, pessoal, pra quem não sabe, eu acho meio difícil alguém não saber o que está acontecendo. Mas pra quem não sabe o que está acontecendo, eu pitei minha barba de verde porque vejo outro vídeo. Não, não é isso não. Então, o Porto dos Fundos, mais uma vez, fez um especial de Natal, né, um especial de fim de ano no Natal de 2019, esse último Natal que passamos. E está dando um bafafá esse especial porque não sei, né, quer dizer, sei o porquê, mas não sei a lógica do porquê. E eu estou aqui, logicamente, pra poder defender a arte mais uma vez porque, lógico que, sendo o justo possível, né, ou tendo ser o mais justo possível, quando eu vejo que é algo injusto, então eu vejo que tem que ser defendido. E principalmente quando isso é com a arte. No especial do Porto dos Fundos, eles fizeram um Jesus gay. É isso mesmo, um Jesus gay. Eu estou sentindo uma treta. Mas pra dar uma recapitulada, No ano de 2018, no Natal de 2018, o especial, também feito para a Netflix, eles fizeram um especial de Natal onde eles mostraram um Cristo machista, um Cristo alcoólatra, um Cristo zoeiro, que ficava sacaneando tudo e todos, junto com os profetas, um Cristo assassino, um Cristo que ficava pegando prostitutas entre os seus profetas, que também ficavam pegando prostitutas e tal. Aí tudo bem. Aí ninguém falou nada. Não falou nada, nada, nada. Mas esse ano, não. Esse ano, eles fizeram algo super mega absurdo. Por que eles botaram um Cristo bonzinho? Ok? É, isso daí... Caramba, isso aí é um absurdo demais, não é? Não pode ser um Cristo bonzinho. É melhor um Cristo do ano passado, que matava machista. E daí vai? Não é verdade? Esse ano, não. Esse ano, passado do limite. Certamente que sim. Mas aí, primeiro, eu pergunto. Qual foi a ofensa que até agora não entendi? Qual foi a ofensa que o Porto dos Fundos fez nesse ano? Porque se a ofensa foi falar que Cristo era gay, isso não é ofensa nenhuma. Não é ofensa nenhuma, porque ser gay não é ofensivo. A homossexualidade não é ofensa pra ninguém. Ah, não, mas é errado falar que Cristo era gay, porque é errado. Se não tem problema, não tem erro nenhum nisso. A não ser se você for homofóbico. Se você for homofóbico, aí sim tem um problema. Mas aí, o Porto dos Fundos não tem mais nada a ver com isso. O que tem a ver é o seu preconceito. Tira a Porto dos Fundos, tira a Netflix, tira o especial, tira a arte. Entra o seu preconceito, entra a sua homofobia, a sua doença, no caso, que a homofobia é uma doença, pelo menos é a minha visão. Então, daí a gente já cancela essa ideia de ofensa, já cancela essa ideia do Porto dos Fundos, já cancela a ensinância de ser arte ou não. Então, e a gente já começa a ver uma outra coisa, que é a homofobia. E o pior que nessa questão do que aconteceu do Porto dos Fundos, vai chegando a uma questão social, preocupante, algo que dá medo. porque tem pessoas fazendo vídeo, fazendo apologia a crime, para atacar o Porto dos Fundos. Bom, nisso que eu andei acompanhando esse caso, eu cheguei até a ver alguns vídeos, dando ideia para o Porto dos Fundos, fazer algum vídeo sacaneando o islamismo. Vocês estão vendo o grau do que está chegando? As pessoas estão apoiando que matem os humoristas. É isso que eu entendo. Quando fala sacaneia assassino, que eu quero ver, quero ver, vocês sacanearem uma galera que mata. Para quê? Porque querem que matem os humoristas, ou que vocês estão desejando a morte dos humoristas? Será que Cristo desejaria assim também? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Se eu, tipo assim, a minha visão, eu acho que se Cristo tivesse, sei lá, bolado com isso, mataria eles. Não é nem de atropelar, não, apenas fazer assim, acabou. Pelo menos que eu entendo de cristianismo, eu acho que ele tem um poder suficiente para fazer isso. Não é? Eu acho que não precisa de ninguém ficar desejando o mal dos outros para defender Jesus. Eu acho, é minha visão. Porém, o deputado Otávio de Paula, se eu não me engano, é esse o nome dele, do PSC, eu acho que é do PSC do Rio de Janeiro, é deputado federal, ele, eu acho que foi ele que começou com isso, ele até chegou a botar como exemplo o filme do Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida, que ele botou falando que o Ariano Suassuna colocou um Jesus negro e a Igreja Católica não reivindicou nada. Tipo, isso não tem o que falar. É absurdo. Eu acho que ele abriu boca só para falar merda. Minha visão, desculpa. Mas eu acho que ele abriu boca só para falar merda. A Igreja Católica vai se reivindicar de quê? O que que está errado? Botar Jesus negro? É Jesus gay? Ou o errado é desejar o mal para os outros? Você como cristão, o que que é errado? É desejar o mal para os outros? Ou ver um Cristo gay ou negro? Que não tem nada, caramba! É ridículo! Esse aqui está sendo o vídeo mais ridículo de todos. E todos nós que estamos fazendo vídeos sobre isso estamos sendo ridículos. Esse aqui é o mais ridículo, quem está defendendo ou quem está falando mal. Para ter uma ideia do ridículo que está sendo, 50 deputados da Assembleia assinaram uma pedição para fazer uma comissão parlamentar de inquérito contra a galera do Porta dos Fundos. Para vocês entenderem um pouco. Enquanto está tendo pessoas morrendo em portas de hospitais por não ter verba, por ter pessoas aí sem segurança, a educação que não está tão boa assim. Os nossos políticos estão preocupados com humoristas. Está entendendo? Está entendendo o grau de... É ridículo isso? É por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo. Achei interessante fazer esse vídeo para colocar a minha visão. Para talvez mudar um pouco a sua visão, você comece a enxergar por um outro lado. Ver que o problema não está com humoristas. O problema está em uma sociedade preconceituosa. Uma sociedade que acha que gay é ofensa. E se vocês forem pegar os vídeos do Porta dos Fundos, vocês vão ver que ele sacaneia uma porrada de religião. E sacaneia mesmo. Até o islamismo eu acho que eles já sacanearam. E o interessante é que nos Estados Unidos existe um canal também que há anos eles fazem vídeos sacaneando o Cristo e de formas piores do que o Porta dos Fundos fazem. E ninguém fala nada. E é bom lembrar também que na época de Cristo, pessoas cuspiram nele, apedrejaram e crucificaram. E o único momento que ele se revoltou foi quando ele percebeu que pessoas estavam ganhando dinheiro em nome de Deus. Bom, isso ainda acontece hoje em dia. E ninguém fala nada, não é verdade? Aliás, até a própria bancada evangélica ganha muitas eleições em nome de Deus. Mas até então isso é normal. O errado é falar que Cristo é gay. Agora, roubar dinheiro em nome de Deus enganando os outros? Tranquilo. Normal pra nossa sociedade, não é verdade? Bom, o que eu tô entendendo, o que tá acontecendo é uma santa inquisição do milênio. Tá entendendo? É a santa inquisição do milênio. Pela lógica a qual eu estou vendo. E se seu objetivo é gerar o ódio, ó, você tá conseguindo. Porque como diz o deputado Ottoni de Paula, que ele falou que... Ele que puxou essa ideia de fazer vídeo do islamismo. Ele falando, Ah, mas não precisa não, porque no cristianismo também tem gente maluca. E veja no que deu. Uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que é o porteiro lá, que é o segurança que tava vigiando o... A empresa lá do Porta dos Fundos quase foi queimado. Então, tipo assim, legal, se seu objetivo é esse, é o ódio, você tá conseguindo. Agora, se seu objetivo é seguir o cristianismo, vou te falar uma coisa, você tá longe disso. Eu quero aproveitar e falar pra galera do Porta dos Fundos não desanimarem, não deixar isso abater o trabalho deles, pois eles já vêm fazendo um trabalho bacana todos esses anos, e dando oportunidade também pra vários humoristas, e gerando emprego, como várias outras empresas de artes, fazem por aí também. E também pra todos os outros humoristas, pra não desanimar com a vida de humorista no Brasil, o humor no Brasil modificou bastante, de 10 a 15 anos pra cá, e a nossa cultura brasileira ainda não tá tão acostumada com essa nova linguagem do humor, que já vem lá de fora há muitos anos. Mas quem sabe, aos poucos, nós vamos conseguindo ensinar as pessoas esse novo humor, e que aos poucos vamos quebrando essa barreira social que às vezes nos desanima, às vezes nos coloca um pouco de medo, mas vai valer a pena, porque um dia as pessoas vão parar de achar e vão começar a entender. Então, pessoal, ó, essa aqui é a minha visão em cima do que aconteceu com o Porta dos Fundos. Coloca aí nos comentários o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda com o que eu falei. E essa gente bate um papo também, eu tô fazendo um vídeo especial só respondendo a galera. Então, coloque aí nos comentários, porque daqui a um tempo eu vou fazer esse vídeo especial só respondendo os comentários. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ajudar o nosso canal, porque tá vindo muita novidade aí pra gente, muita novidade bacana. Então, se inscreva pra ajudar o nosso canal. Ah, eu quero aproveitar também e falar pra seguir as nossas redes sociais. E eu também tô fazendo alguns outros trabalhos falando sobre cerveja artesanal, plantas, entre outras coisas, em alguns outros trabalhos que tá o link aqui embaixo também. Então, ó, beijão e até a próxima!